Opa, continuando a nossa série aqui de dicas de HTML, CSS e Javascript, hoje, na verdade, eu vou contar um pouquinho de uma história. Eu queria falar para você sobre os pioneiros dos padrões web, eu queria citar uma pessoa, um cara chamado Eric Mayer. O Eric Mayer é o cara que fez o primeiro reset de CSS a se tornar popular. Acho que todo mundo que trabalhou com web há alguns anos atrás usou o reset de CSS do Eric Mayer. Ele era um dos pioneiros na divulgação dos padrões web, ensinou muita gente a usar padrões web. E o Eric Mayer, ele teve três filhos e uma das filhas dele, a Rebecca, morreu de câncer no cérebro aos seis anos de idade. E aí, em homenagem a ele, essa indústria se uniu e definiu lá no W3C que haveria uma cor no HTML com o nome dela. Então, existe uma cor no HTML. Eu vou colocar aqui, olha só. Vamos colocar com um atributo style. Body, background. E o nome da cor é Rebecca Purple. Deixa eu abrir esse arquivo. E é essa cor que você está vendo aqui. Essa cor é Rebecca Purple. Foi uma maneira que os players dessa indústria se uniram e resolveram homenagear o Eric Mayer, que é um cara bastante importante e partilhar um pouquinho da dor dele aqui, fazendo uma homenagem para a filha dele, a Rebecca. Uma curiosidade para você. Sabe que os nomes de cores, eles são equivalentes a cores hexadecimais. Então, Rebecca Purple é a mesma coisa que 639, eu acho. Deixa eu ver. É isso mesmo. Olha lá. Então, você pode escrever só 639 e poupar uns bytes, mas eu prefiro escrever Rebecca Purple. Valeu.